obrigado senhor jesus obrigado senhor jesus aleluia glória a deus obrigado senhor jesus louvado seja deus amém 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 aleluia glória vocês podem sentar obrigado senhor jesus vamos orar um pouco pai somos gratos por todas as suas bênçãos nunca conseguiríamos se agradecer e te louvar o suficiente por tudo que fizeste por nós e que representas para nós e obrigado acima de qualquer outra coisa por tua preciosa e sagrada palavra escrita e obrigado pelo grande poderoso espírito santo a quem envias para habitar em nós para ser o nosso mestre guia confiamos nele hoje a noite para que se mostre a nós que fale através dos nossos lábios revelando a palavra de deus aos nossos espíritos e damos todo louvor toda honra e toda glória tudo que fazes em nosso meio oramos no nome do senhor jesus amém amém aleluia se você abri sua bíblia esse texto será tão bom para você segundo capítulo de atos vocês conhecem a passagem de atos 2 1 4 ao cumprir-se o dia de petencosta estavam todos reunidos estavam assentados apareceram línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles todos ficavam cheios com o espírito santo e eu costumava pregar assim minha congregação batista dizia mais devagar não entendemos metade que você diz o espírito santo tem que me desacelerar as outras pessoas eles tem que acelerar o espírito de deus faz as coisas para edificação amém você pode não acreditar mas se perguntar a minha esposa ela vai confirmar porque ela está comigo há 59 anos e ela já deve ter aprendido alguma coisa quando eu comecei a pregar mesmo depois de ter sido batizado com o espírito santo falado em outras línguas e ter sido pastor de migrinha de petencostal eu nunca saí de trás do púlpito eu nunca saí de trás do púlpito minha esposa disse eu acho que você podia pregar em cima de uma bacia de lavar é preciso interpretar isso para esses jovens do grupo de música do Rema alguém perguntou mãe o que é uma bacia de lavar uma bacia de você lava literalmente falando antigamente não tínhamos encanamento nós tínhamos um pouco de água uma bacia desse tamanho ponhamos a água e lavávamos as mãos é verdade eu podia pregar em cima de uma bacia de lavar pois eu nunca me movia eu já tinha o batismo no espírito santo fazia dois anos eu estava pregando domingo à noite e quando percebi tinha descido da plataforma estava lá embaixo perto do povo fiquei com tanta vergonha que fiquei vermelho então eu voltei a subir na plataforma e fiquei atrás do púlpito às vezes é difícil sair do costume pequenos movimentos mas graças a Deus pelo espírito santo pois ele vai agora o movimento para os dois lados glória a Deus outra coisa talvez você não acredite nisso mas era o número das era o número um eu usava tais palavras e minha esposa dizia na verdade de vez em quando ele dizia alguma coisa que me ajudava bastante eu já pregava há muitos anos já tinha o batismo com o espírito santo há três anos ela diz por que você quer usar todas essas palavras grandes e depois gastar 15 ou 20 minutos para dizer o que cada palavra significa você nem sempre tem certeza se deve ouvir sua mulher ou não prefere até orar antes a Bíblia diz que o senhor tomou partido por Sara certa vez e o senhor falou comigo mantém-se simples então em vez de escutar palavras complicadas que você aprende lendo em alguma revista por aí eu estudei para ver o quão simples eu poderia dizer alguma coisa o espírito me lembrou que Jesus fazia isso eu conheci o novo testamento e podia citar dois terços dele facilmente o espírito me lembrou que Jesus usava termos que pessoas comuns podiam entender ele falava sobre ovelhas, rebanhos, videiras amém ele falava coisas que as pessoas entendiam termos que pessoas comuns podiam entender então comecei a tentar falar as coisas da forma mais simples possível certa vez eu estava ministrando em um evento em certa cidade e havia uma senhora que na época era uma professora universitária então ela convidou outras pessoas para o evento de fato foram quatro professores não eram apenas professores mas professores universitários e eles nos convidaram a minha e a minha esposa eu ensinava em um culto às dez da manhã eles nos convidaram para um café à tarde bem, eu nunca tomei chá de tarde sempre tomo junto com as minhas refeições com um pouco de gelo ou algo assim mas nós fomos para conhecê-los de fato havia muita gente lá e chá também, outras coisas um desses professores veio falar comigo e disse irmão Heig, nós apreciamos muito você e a sua mensagem e você pregou de forma tão clara que pessoas como nós podemos entender graças a Deus vocês estão prontos pois é, eu ainda não estou tentando ficar pronto fala sobre todo o barulho que foi feito das pessoas que se juntaram vocês conhecem tudo isso e Pedro se levantou para pregar é claro que ele tinha que usar o Velho Testamento pois não havia um novo então ele falou sobre o que Joel profetizou derramamento do Espírito e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor eu derramarei todos digam derramarei por alto o irmão Espírito do meu Espírito vejo que a Bíblia nos ensina que a água é uma figura do Espírito Santo aleluia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão e ele fala um pouco mais sobre a profecia de Joel e depois de citar a profecia Pedro começa a pregar para eles sobre Jesus que Deus ressuscitou dos mortos do que somos todos testemunhas exaltado pois a dessa de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis quando o Espírito Santo está em manifestação existe alguma coisa para se ver e para se ouvir Smith Wiggler diz que se o Espírito está no culto então ele se manifestará constantemente se o Espírito Santo está presente ele se manifestará ele dizia você pode ver você pode ouvir você pode sentir a manifestação do Espírito Santo e ele dizia se o Espírito nunca está em manifestação me pergunto se ele está ou não nesse lugar mas às vezes ele está presente porém as pessoas não respondem não presta atenção a ele não sei como juntar tudo isso mas faremos alguma coisa a respeito quero continuar de onde paramos ontem e falar sobre mais alguma coisa que tem em meu coração meu Espírito pois creio que Deus quer que eu fale sobre isso e outra versão diz que terão manifestações divinamente agendadas contatos com Deus de forma especial ou coisas do tipo sabemos que precisamos de visão para fazer a obra de Deus e sabemos que temos que ter sonhos e continuamos sonhando graças a Deus mas não é sobre isso que ele está falando ele está falando sobre a manifestação do Espírito Santo aparições divinamente concedidas eu já falei para vocês sobre a última igreja que eu pastorei eu sempre orei muito mas se separei um tempo extra para buscar a Deus separei um tempo extra para buscar a Deus e eu sempre ficava com a minha Bíblia deixei a minha Bíblia na igreja a casa pastoral era bem ao lado da igreja pois anteriormente era um poço de óleo e foi o que deu para fazer quando eles a construíram a casa pastoral ficava somente a um metro e meio da igreja eu saia pela porta lateral e assim podia fazer algumas das minhas coisas e eu deixava a minha Bíblia aberta em Efésios nos capítulos 1 e 3 aquelas duas orações que Paulo fez pela igreja de Éfeso e algumas vezes eu atravessava a porta e me ajoelhava porque em uma das orações ele disse eu dobro meus joelhos diante do Pai e eu me ajoelhava diante do Pai e eu dizia Pai, estou fazendo essas orações por mim mesmo onde Paulo mencionava as pessoas por quem orava e eu me colocava em seu lugar eu fazia isso umas 3 vezes ao dia e na maior parte do tempo 5 vezes ao dia às vezes ainda usava um tempo esse se eu tivesse a oportunidade pois tinha igreja família muitas coisas para fazer às vezes eu ficava indo, vindo entre a casa e a igreja entrava na igreja e ficava orando um pouco por lá e eu fazia essas duas orações por mim mesmo semana após semana dia após dia eu nunca contei mas tenho certeza que foram centenas mês após mês pelo menos uns 3 meses antes de obter qualquer resultado por isso muita gente fracassa eles não perseveram param rápido demais alguém disse e se você não tivesse obtido resultado ainda e ainda estaria fazendo as mesmas orações todo dia estarei assim mesmo depois de 50 anos amém eu teria continuado mas certo dia entrei na igreja ajoelhei-me diante do púlpito e disse dabro meus oelhos diante do meu pai de nosso senhor jesus cristo estou fazendo essas orações que foram concedidas pelo espírito a paulo para que orasse pela igreja de éfaso e são ungidas e proclamadas pelo espírito e faça essas orações por mim então orei novamente por várias vezes seguidas eu não tinha tempo disponível dessa vez terminei minha oração estava ajoelhado diante do altar é tão real como alguém em pé atrás de mim você até olha para trás mas não há ninguém lá mas ouve a voz vou levar a você as revelações e visões é sobre isso mesmo que a oração aqui trata pedindo ao pai de nosso senhor jesus cristo quem é o pai de nosso senhor jesus cristo o deus da glória que possa dar a você e possa dar a mim o espírito de revelação aleluia do conhecimento dele glória a deus e ele começou a revelar a palavra para mim embora eu já pregasse há 14 anos eu disse para minha esposa meu deus do céu o que é que eu tenho empregado não sei como os diáconos não me mandaram sair da chuva então as visões começaram a chegar eu havia orado por revelações e não por visões mas muitas vezes as revelações vêm por meio das visões amém assim como ele havia falado as revelações começam a chegar e dois anos depois as visões começaram a chegar no dia 3 de setembro de 1950 um evento de tendas na tenda do irmão Tipton um pastor da redondeza pegou emprestado sei lá o que mas conseguiu organizou o evento e convidou-me para ser o proletor só tínhamos culto às noites eu estava pregando fazia o convite para as pessoas para que elas viessem ser salvas e eu disse para o irmão que estava fazendo meu trabalho choveu nesse prédio nós tínhamos culto todas as noites e no sábado da última semana do culto choveu o dia inteiro e ainda estava chovendo na hora do culto e nós falando de aproximadamente 50 anos atrás como se você estiver nela quando está seco ela estará com você quando você estiver molhar aquela lama ou barro molhado e como estava no interior a maioria das pessoas não veio elas não podiam sair pois as estradas não eram como as de hoje e ainda estava chovendo na hora do culto não tinha muita gente na tenda não era uma tenda tão grande cabiam 120 pessoas então me sentei na plataforma e contei havia 43 pessoas lá contando comigo todos eram cristãos eu não tinha sentido de pregar esse irmão evangelístico para crentes todos já eram salvos nenhuma das cadeiras iria se converter amém eu fiz o estudo bíblico depois eu disse antes de sairmos vamos nos juntar aqui na frente para orarmos e todos vieram começamos a orar como havia pedido havia entrado água dentro da tenda e era difícil achar algum lugar seco eu mesmo não conseguia ver nenhum então pensei vou ficar na plataforma pois aqui está seco peguei uma cadeira sentei meu lado do púlpito de frente para o povo todos estavam aqui na frente todos eram crentes ajoelhei e comecei a orar orei um pouco em inglês depois em línguas e eu estava orando em outras línguas e ouvi uma voz e pensei que todos tivessem ouvido a voz dizia suba aqui e como havia um monte perto da tenda pensei que era alguém de lá de cima achei que um diácono iria cuidar disso e continuei orando nem abri os olhos isso aconteceu três vezes na quarta vez abri meus olhos e quando fiz isso toda a tenda tinha desaparecido você pode ver pode ver dentro do mundo espiritual quando for da vontade de Deus toda a tenda desapareceu e meus olhos físicos estavam bem abertos havia 42 pessoas na minha frente orando em voz alta eu não as ouvia e eu estava com os olhos abertos eu não via qualquer um deles não ouvia nenhum deles a tenda desapareceu as estacas da tenda desaparecendo e eu ouvi Jesus em pé eu ouvi Jesus em pé mais ou menos onde o teto da tenda deveria estar subi até onde ele estava e fiquei com ele ele olhou para mim e disse vamos até o trono de Deus subimos até o trono de Deus a sensação que eu tive era de que como se estivesse voando pelo ar três anos depois um certo pastor e eu fomos a uma convenção nacional e pegamos um voo de Kansas de Kansas para Chicago e eu falei para o meu amigo eu tive a mesma sensação naquela noite eu podia sentir as nuvens quando chegamos ao trono de Deus eu não vou falar muito sobre isso porque a maioria já viu isso antes mas eu vou falar do que Deus me lembrou minutos atrás primeira coisa que eu observei foram as criaturas aladas ao redor do trono criaturas gigantes e que possuíam asas quando eu caminhava com Jesus eles recolhiam suas asas eles estavam dizendo alguma coisa quando Jesus chegou e eles se calaram e também suas cabeças tinham formatos muito engraçados havia uma fita ao redor da cabeça de 5 centímetros de largura e eles tinham olhos que podiam olhar em todas as direções eu dei apenas uma olhada rápida neles então vi atrás do trono um arco-íris lindíssimo então eu olhei para o trono e disse Jesus não olharás o seu rosto parecia haver um véu entre mim e o trono algo se parecia com uma cortina ou algo assim mas eu podia ver alguém sentado no trono cujas partes do seu corpo pareciam as de um homem vocês se lembram de como a Bíblia diz que Deus apareceu a Moisés no monte Sinai Deus disse a Moisés que se não eu lhe veria face a face Deus disse vou te esconder na fenda da rocha e vou pôr minha mão e vou passar por você e deixarei que me veja pelas costas no mundo espiritual Deus tem uma forma não é físico como um corpo humano mas tem uma forma como eu podia ver muito bem a não ser a imagem de alguém sentado no trono então eu olhei para Jesus e esta foi a primeira vez que eu olhei diretamente para ele alguém me perguntou depois como era a sua aparência eu disse que a coisa mais impressionou Jesus foram os seus olhos perguntaram com o que se parecia eu disse que parecia o poço de amor vivo eu simplesmente me derramei os seus pés ele estava descalço e usava um roupão branco ele tinha mais ou menos um e oitenta de altura e pesava uns oitenta e quatro quilos eu me ajoelhei e coloquei as palmas das minhas mãos sobre o topo dos seus pés e coloquei a minha cabeça em cima das suas mãos e em lágrimas eu disse Senhor ninguém é tão digno quanto eu de ver a tua face Jesus disse algo que mudou toda a minha teologia eu tinha já uma boa influência dos batistas e uma dose dupla por parte dos petencostais sabe como é tão fraco indigno de qualquer coisa ele disse fique em pé e levantei me tremendo e ele apontou o dedo no meu rosto e disse você é digno de olhar a minha face porque eu te chamei e te lavei e meu precioso sangue glória a Deus ele me fez digno aleluia amém ele começou a conversar comigo dizendo eu te chamei antes do seu nascimento te separei desde o ventre da sua mãe satanás tentou te destruir antes de você nascer e muitas vezes desde então mas meus anjos tem cuidado de você e te guardado até agora graças a Deus que eles estão me guardando não vou falar sobre isso mas você precisa conhecer a história do meu nascimento para entender o que ele quis dizer como satanás tentou te destruir te chamei antes de você ter nascido por isso eu tinha aquela sensação desde criança eu disse às pessoas eu sou um pregador quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade eu tinha isso dentro de mim Deus dizia isso para Jeremias amém te chamei de você ter nascido e separei desde o ventre da tua mãe satanás tentou destruir a sua vida muitas vezes antes de você nascer e muitas vezes desde então mas meus anjos tem cuidado de você e te guardado até agora então ele me disse algo que me deixou espantado é algo que o senhor me lembrou pois ele deseja que eu fale sobre isso eu já disse isso antes algumas vezes as pessoas simplesmente não entendem ele diz quando você deixou sua última igreja naquela ocasião você entrou na primeira fase do seu ministério eu disse senhor eu já prego há 15 anos e eu tinha pastoreado uma igreja por 6 meses e 6 igrejas no espaço de 12 anos eu tenho pregado por 15 anos estou no ministério por 15 anos e você quer dizer que quando deixei minha última igreja somente então eu entrei na primeira fase na fase número 1 do ministério que o senhor tem para mim e ele disse isso mesmo então ele disse muitos ministros vivem e morrem e nem sequer entram na primeira fase do ministério que eu tenho para eles e ele disse esta é a razão porque muitos deles morrem jovens e na metade dos seus dias é melhor e bom para nós isso foi que o senhor me falou sobre o assunto diga aos ministros para sondarem seus corações e separarem tempo extra para esperarem por mim algumas vezes estão tão ocupados fazendo a obra de Deus que não ouvimos o que ele está dizendo sim certamente estamos trabalhando para Deus mas temos que trabalhar juntos com ele não apenas trabalhar para ele claro que não há tempo de preparação aqueles 15 anos foram de preparação não foram perdidos não entenda mal foram anos de preparação mas em nenhum daqueles anos eu estava no ministério que ele tinha para mim então como eu já disse na metade dos anos 40 no ano de 1944 eu pastoreava mas não estava havia alguma coisa dentro de mim gosto de dizer que é como se estivesse lavando os pés sem tirar as sandálias você não sente que está certo não sabe o que mas alguma coisa está errada e essa foi a razão porque eu tive que buscar Deus aqui no inverno de 47 48 e o senhor falou comigo entre outras coisas para começo de conversa eu nunca chamei você para pastorear eu permiti que você fizesse isso eu lhe mandei pastorear mas isso era preparação esse não era seu chamado esse não era seu chamado algumas pessoas querem fazer algo só porque outras pessoas fazem você tem que ter cuidado com isso isso pode até custar a sua própria vida estou pregando para pregadores agora mas num certo sentido a mesma coisa pode ser verdadeira para quem não tem chamado não andar na vontade de Deus pode custar a sua própria vida não intrometa-se no ofício de outra pessoa isso pode ser esclarecido hoje mas na época não se podia falar muito a respeito mas durante os dias da voz da cura havia uma revista chamada voz da cura cerca de 120 de nós pregadores ausávamos com o meio de divulgação chegaram a usar essa revista a voz da cura e todo ano no feriado de ações de graças nós tínhamos um evento de cura eu estava pregando no ano de 1964 eu era um dos preletores da convenção da Adonep em Phoenix, Arizona o irmão Roberts pregaram no jantar do sábado à noite foi a única vez que eu que vi o jantar do sábado à noite ser um sanduíche frio e pelo cheiro e gosto aquela comida parecia ter sido mergulhada no querosene não preciso nem dizer que não comi o meu prato e no final o irmão que era da nossa diretoria que também estava presente também seu pai e sua mãe e ele era secretário do tesouro e o irmão Darrell também estava lá solteiro na época indo para a universidade no sul da Califórnia e fomos ao restaurante próximo para comer estávamos sentados lá nem tínhamos pedido nada ainda pois tinha muita gente quando de repente o espírito de repente não é assim? de repente o espírito de Deus veio sobre mim e eu conheci aquilo eu disse para eles preciso orar preciso orar agora um dos irmãos falou ao garçom que iríamos sair e não tínhamos pedido nada mesmo eu disse vamos para o quarto de vocês ou para o nosso e fomos para o nosso começamos a orar ali mesmo sentado na cama oramos um pouco em inglês e depois em outras línguas o espírito santo se moveu sobre mim novamente e profetizei por quase duas horas gostei de ter tido um gravador porém meu irmão anotou a maior parte bem o que quero passar para vocês e para os pregadores particularmente era o último sábado à noite do mês de janeiro do ano de 64 a profecia nos falou sobre coisas que aconteceriam relacionadas ao Vietnã coisas relacionadas ao cenário político da nação nos falou sobre coisas que aconteceriam em algumas famílias e também nos diz que no final do ano de 1965 aquele que hoje está na vanguarda ou em destaque no ministério de cura e que atura no ofício de profeta morrerá sua vida será tirada satanás destruirá sua vida mas sua alma será salva e as suas obras seguirão bem só havia dois que estavam na vanguarda o irmão perguntou ouro a roberts e eu disse não é evangelista o irmão william braham ele é o único tem que ser ele quando a bíblia nos ensina sobre profecia falando de profetas diz que falem dois ou três e os outros julguem e eu levei isso ao irmão gordon lindsay que era o editor da revista voz de cura ao longo do processo terminou o mês de novembro de 64 passou o ano de 65 estava em dezembro de 65 no dia 27 de dezembro minha esposa tinha ido ao salão de beleza cuidar dos cabelos e ela me ligou e me disse querido olha para o irmão ele sofreu um acidente de carro e está inconsciente e eu disse não tem sentido olhar por isso ele vai morrer você não lembra o que Deus disse? no dia 29 de dezembro o irmão lindsay me liga e diz irmão Hegel o irmão Abraham faleceu agora há pouco eu sabia que ele morreria e ele disse sabe você me deu aquela profecia há mais ou menos oito meses e eu aguardei no meu cofre e esqueci disso mas quando ele morreu e me ligaram dizendo que isso tinha acontecido lembrei-me da profecia peguei peguei umas declarações que estavam escritas e que ele daria um passo em falso sabe que o pregador pode dar um passo em falso? ele dará um passo em falso e Satanás destruirá a sua vida o irmão lhe disse e disse eu sei quando ele deu o passo em falso não vou entrar nessa questão porque não é importante aqui entre outras coisas Deus o chamara e um gira e ele sabia pregar muito bem estou dizendo pregar não ensinar e eu ouvi pregar uma das mais maravilhosas mensagens que eu vi toda a minha vida fazia todos os pelos ficarem em pé desde o pé até o pescoço mas ele queria ensinar qualquer um podia chegar para ele com algum tipo de revelação ou visão que ele tentava ensinar sobre aquilo o irmão lhe disse e disse eu falei com ele irmão Brown Deus não me chamou para ensinar você não é o mestre você não conhece a Bíblia você só estudou até quinta série você não conhece a Bíblia não ensine faça apenas o que Deus quer custou a sua vida ele estava fazendo bem mas morreu você está ouvindo não seja intruso no ofício ministerial de outra pessoa apenas fique no seu ofício aleluia permaneça fiel a Deus ele deseja colocar-te fica onde você está amém enquanto falamos sobre isso tem outra coisa também o senhor me trouxe isso de forma muito enfática havia um outro ministério um dos líderes do movimento de cura cujo nome era Jack Cole eu não gosto de citar nomes mas já faz muitos anos não vai fazer mal ele faz com que seja mais real para vocês ele tinha uma tenda grande e ora me contou que Jack tinha o seu número telefônico ora o Robbins contou-me que Jack ligou para ele às três e trinta da manhã acordando e disse eu tenho uma tenda maior do que a que você tem ele tinha acabado de comprar uma parte adicional que abrigaria mais duas mil pessoas ora o time na qual podiam sentar vinte mil pessoas e Jack tinha uma igual e agora Jack tinha uma na qual podiam sentar vinte e duas mil pessoas e algumas vezes ela ficava cheia mas eu estava em Dallas pregando de um evento em 1953 e preguei várias semanas lá eram semanas de avivamento e fiquei fazendo isso durante o verão o pastor deles estava ausente o pastor auxiliar fazia a parte pastoral e eu só pregava o irmão Noah uma vez me disse irmão Reagan nós compramos a primeira tenda do irmão Jack Cole e demos a ele nossa igreja deu mas o tempo passou enquanto eu estava lá naquele verão de 1953 Jack estava construindo uma igreja apenas cinco quilômetros dali eu não sei nem se tinha cinco quilômetros o irmão Noah disse que perguntou Jack onde conseguirá os membros e ele disse de você do irmão Reagan ele tirou quase a metade da igreja do irmão Noah e alguns do irmão Herbert mas isso lhe custou a própria vida em 1956 ele estava morto de fato o senhor tinha me dito vai diga Jack Cole que ele não viverá muito a não ser que julgue ser si mesmo e ande amor estava relacionado a isso mesmo o irmão Noah disse eu perdoo não guardo nada depois de tudo que outro tinha feito por ele não tome a congregação de outra pessoa tenha cuidado quanto a isso não seja um ladrão de ovelhas não fale de mim agora porque eu sei que estou pregando muito bem estou falando de coisas que podem custar a própria vida a primeira coisa que o senhor me disse foi vá dizer Jack Cole que ele não viverá muito a não ser que julgue ser si mesmo ele deveria julgar ser si mesmo e andar em amor com seus colegas de ministério ele não fez isso ele não fez isso era junho verão de 53 no feriado de ações de graças em 1956 tivemos nossa convenção anual do ministério voz de cura no templo de anjos chegou um telegrama da senhora Cole dizendo o médico falou que ele está morrendo orem com apenas 38 anos de idade o irmão lhe disse e convidou todos os ministros para a plataforma para orar ele achava que isso poderia afetar o movimento de cura e todos foram eu comecei a me encaminhar para a frente pois tinha esquecido quando cheguei na primeira fileira de bancos antes da plataforma foi como se tivesse alguém atrás de mim dizendo não suba lá eu parei ali e perguntei por que ele vai morrer não ore não suba lá eu dei a volta e retornei pelo corredor minha esposa estava em outra parte daquela auditória com 5 mil assentos quando cheguei lá atrás minha esposa me perguntou o que o senhor lhe disse perguntei como você sabe que ele falou comigo ela disse porque você parou assustado e ficou branco e eu falei que Deus disse não suba lá não ore ele vai morrer em poucos dias estava morto é algo sério você pensar isso não significa que a Bíblia não é verdadeira não significa que a cura não é real mas significa que temos alguma responsabilidade nisso tudo amém não roube a congregação de outra pessoa não roube suas ovelhas amém eu vou abrir uma igreja aqui mesmo e vou tirar os membros das igrejas de vocês dois e ele fez isso mesmo o povo não fica sabendo o que acontece nos batidores acho que as vezes alguém tem que se levantar e contar ao povo amém mas o povo muitas vezes fica assim já que estamos falando sobre isso por que simplesmente não aproveitamos e varremos também debaixo da cama e também varremos atrás da porta amém agora me ouça naquela época estava havendo um avivamento de cura graças a Deus nós precisamos disso no entanto você sabe qualquer avivamento pode ser mal direcionado e foi exatamente o que aconteceu o povo começou a construir centros de cura alugavam auditórios ou teatros e as vezes os compravam teatros que estavam vazios e até construiu os prédios para isso foram iniciados centros de cura por toda parte as pessoas iam em busca deles aonde eles estão agora subiram todos por que? porque não era vontade de Deus ele disse edificarei minha igreja você não pode ter cultos de cura o tempo todo na sua igreja alguns membros da igreja pensam por que não vamos aos avivamentos de cura como tínhamos antigamente as cruzadas de cura mas não temos isso na igreja quando temos cultos de cura de vez em quando mas a igreja não é só isso e você não pode edificar sobre isso está me ouvindo? onde estão eles agora? centros de avivamento foram iniciados em toda a nação já pregui em algum deles eles realizam alguns cultos momentos de igreja mas em muitos deles o objetivo principal é arrecadar dinheiro você percebe isso muito rapidamente se é nisso que gasta a maior parte do tempo amém? onde estão todos os centros de avivamento se você não se transformou em igreja morreram todos porque Jesus está interessado em edificar a sua igreja há mais na igreja do que ter um avivamento e graças a Deus pelo avivamento há mais na igreja do que ter um culto de cura e Deus direcionou-me nesses dias de fato foi em 1991 eu estava em Miami não estava na Flórida nós tivemos que mover de um mover de Deus fora do comum o poder de Deus estava tão forte que alguns músicos tentaram voltar para a plataforma e não conseguiram o reggae sabe ele estava lá mas o senhor falou comigo como se fosse alguém atrás de mim até olhei para ver dessa noite em diante faça cultos do Espírito Santo eu já tinha a fé e a cura ensinava pela fé de Miami estava a cura à noite isso era o que o senhor tinha falado para tempos atrás e eu permaneci assim mas eu não entrei no que ele falara como eu devia eu não conheço você então posso falar sobre você eu estou falando de mim eu fui tirado do leito de enfermidade no dia 8 de agosto de 1934 bem e todos esses anos eu nunca tive doente 60 e poucos anos a não ser quando perdi a Deus de vista nunca a última dor de cabeça que eu tive foi em agosto de 1933 ouvir um pregador dizer para outro que ele tiver uma dor de cabeça marrom escura eu não sei que tipo de dor de cabeça era essa mas eu nunca tive nenhum marrom escuro ou qualquer outro tipo eu tive algumas maravilhosas oportunidades de tê-las eu deixei o campo desta vez eu estava dirigindo quando veio uma dor eu disse não eu não tenho dores de cabeça e ela saiu imediatamente eu só aceito eu só aceito coisas do céu ora Deus colocou essa doença em você não 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 veja quando você está em desobediência você está no território do diabo e ele pode te atacar pode estar com o direito de fazer isso somente algumas poucas vezes em todos esses anos eu tive realmente doente certa vez Deus disse jejue e eu tive problemas de regularidade nas batidas do meu coração minha glicose ficou alta e o senhor falou comigo volte a escutar tal fita depois e eu comecei a ouvir ele disse quando você fizer o que eu digo você ficará bem então eu comecei a fazer os cultos do Espírito Santo qualquer coisa que você fizer para Deus que for realmente bíblico você vai ser criticado por isso algumas vezes até por pessoas bem intencionadas mas não tem tanto conhecimento quando as pessoas não estão por dentro de alguma coisa elas estão por fora o pregador disse não sei se é bíblico ter um culto do Espírito Santo é bíblico ter um culto de cura claro a cura faz parte da bíblia que é bíblico ter um culto de oração é bíblico ter um culto evangelístico é bíblico ter um seminário de ensino o que você chama por culto do Espírito Santo é onde o Espírito Santo tem a sua manifestação essa geração perderá se você não ensiná-los dou graças a Deus por estar obedecendo aleluia não importa o que digam não vão me incomodar eu sei que eu vi da parte de Deus podem falar à vontade não me incomodo eu tenho que obedecer a Deus porque eu não vou dar satisfação a homens mas a Deus amém aleluia em um culto evangelístico nós enfatizamos o evangelismo ou a salvação das vidas isso é bíblico uma reunião de oração pode ser um culto ou muitos às vezes temos seminários ensinamos sobre oração depois oramos já fiz vários cultos de cura porque o Senhor disse para fazê-los neles enfatizamos a cura então os cultos do Espírito nós colocamos a ênfase no Espírito glória a Deus amém atrás da profecia da diversidade de línguas com a interpretação de línguas o que você quer dizer com o Espírito Santo ser visto para meio das curas operações de milagres dom da fé o que você quer dizer com o Espírito Santo ser sentido eu creio que aquele povo no dia de Petencoce deve ter sentido alguma coisa porque eles fizeram mais do que falar em línguas pois Pedro disse o que vedes e ouvis sabemos que eles ouviram falando em línguas mas o que eles viram Pedro disse eles não estão embriagados como vindos pensando eles deveriam estar agindo como pessoas embriagadas eu não sei como você considera que devo agir uma pessoa embriagada mas eu me lembro de um homem embriagado na nossa cidade ele ficava rindo o tempo todo ele ria de tudo ele sentia aquilo e agia daquela forma você se sente assim e age dessa forma você pode se embriagar no Espírito aleluia aleluia glory to God bendito seja o nome do Senhor aleluia amém lembre-se pregadores ministros evangelistas pastores qualquer um andem em amor para com seus colegas de ministério podem até não concordar com eles mas permaneça isso poderia lhe custar a própria vida isso poderia lhe custar a própria vida vá avisá-lo ele vai morrer ande amor para com seus colegas de ministério mas como ele não andou em amor ele estava construindo esse centro cristão com a congregação de outro pastor tirando dinheiro daquela igreja para construir a sua vocês estão quietos? amém eu pastoreava algumas vezes só uma igreja do evangelho pleno na cidade a sua então mas eu pastorei uma igreja no Texas durante a segunda guerra mundial eu estava a 5 quilômetros de outra igreja da mesma denominação a 5 quilômetros para o oeste tinha outra igreja da mesma denominação a 5 quilômetros para o leste tinha mais uma Longville, Texas alguns membros saiam da minha igreja e iam para a deles e vice-versa a minha igreja ficava na esquina e a casa pastoral tinha sua frente para a rua de trás perto da minha igreja e da casa pastoral morava um dos principais homens da igreja de Longville do seu lado direito morava uma outra família a família Ruschel ela era professora da escola dominical estava do outro lado da rua morava o marido da secretária da escola dominical todos os membros da outra igreja moravam ao meu redor meus diálogos perguntavam irmão Reigo por que você não tenta trazê-los para cá e eu dizia eu não sou ladrão de ovelhas eles vinham nos visitar porque tínhamos cultos às quinta noite e o deles era quarta noite eles vinham nos visitar de fato o irmão King da casa da frente com o combustível subindo e todas as despesas eu conversei com a minha esposa você sabe nós só precisamos atravessar a rua aqui nada mais é necessário acho que viremos congregar aqui e eu disse não vocês não viverão para cá vocês vão ficar na igreja de vocês porque eu sei que a igreja de vocês precisa de vocês poucos pertencostais tinham igreja própria mas eles tinham um templo novo lá quando a igreja ia morrer financeiramente ele doou mais dinheiro do que qualquer um mas você paga seus dízimos na sua igreja não venha para cá não vai poder ser membro aqui no final das contas o irmão Russell continuou vindo vinha domingo de manhã e à noite não podia dizer a uma pessoa para não vir finalmente ele disse irmão Heng eu falei com a minha esposa você sabe para congregarmos aqui precisamos preencher os formulários e eu disse irmão Russell não eu falei com o seu pastor eu falarei com o seu pastor se tiver tudo certo com ele tudo bem por enquanto você não vem na minha igreja aí o pastor dele falou irmão Heng aceita ele aí eu odeio ter que perder mas é a melhor obreira da minha igreja mas por alguma razão ele parou de vir aqui ele não paga os dízimos ele não dá aqui na minha igreja eu acho que ele parou de dar os dízimos e ele tinha um bom emprego de qualquer forma o pastor disse eu não bato muito com ele não essa é uma expressão coloquial texana que significa não ter uma ligação acredito que você poderá ajudá-lo eu não disse a ele mas Deus já tinha medido como ajudá-lo eu disse sem a sua aprovação eu não irei recebê-lo aqui eu não sou ladrão de ovelhas ainda estou vivo aos 80 anos algum desses ladrões de ovelhas morre aos 50 o irmão Tipton conhece algum deles não mande eu me calar agora amém tenha cuidado então eu recebi na igreja e graças a Deus pude ajudá-lo havia uma família que morava vizinha minha casa cuja mulher era secretária da escola dominical da igreja por alguma razão ela chateou-se com o pastor seus sogros estavam visitando ela nos levou e ela os levou na nossa igreja então ela veio e trouxe o seu dízimo pra lá e sua sogra falou uma senhora deixou esse dinheiro e eu sabia em meu espírito ninguém falara comigo a não ser começamos então a averiguar isso e quando ela disse sim, sim foi ela mesma dissemos isso é o seu dízimo e não é dessa igreja pertence à igreja dela devolvemos o dinheiro dizendo leve e dê a sua igreja mas eu estou com raiva do pastor e eu disse pois então se alegre mas não roube a Deus e ela disse eu falei com meu marido que veremos nos congregar na sua igreja e eu disse não, você não vai congregar na minha igreja por que? eu disse eu não quero que você fale de mim como você fala do seu pastor você não vai congregar na minha igreja algumas vezes você tem que fazer isso eu vou contar uma do irmão Tipton eu sei umas coisas sobre ele porque já convivemos muitos anos havia um homem que conhecíamos que passaram por algumas igrejas e causaram grande confusão tentando administrar mas causou grandes problemas acabaram voltando para tirá-lo da igreja e lhe despediram ele foi para outra igreja acho que era em Dallas a mesma coisa ele veio para a igreja do irmão Tipton uma vez no domingo pela manhã o irmão Tipton cumprimentava as pessoas quando ele chegou o irmão Tipton lhe falou estamos felizes que tenham vindo mas não volte mais aqui não volte aqui então foi para outra cidade vizinha um irmão Tipton com mais dois irmãos mais velhos foram até a cidade falar com já o pastor que ontem tinha bagunçado duas igrejas e faria o mesmo e o homem disse eu tenho diploma de psicologia talvez não tenha sido com essas palavras mas foi essa atitude e ele frequentou a escola para aprender a ser um idiota pode deixar que eu cuido dele está certo estudante de psicologia acho que ele tinha duzentas e tantas pessoas na igreja mal nos demos conta ele dividiu a igreja e saíram cento e quinze pessoas os números podem não ser exatos mas é bem perto disso ouça o irmão Tipton foi sábio ele não queria que o seu povo fosse contaminado ele queria protegê-los os pastores são protetores do rebanho ele é o pastor então não quer que uma ovelha doente se infiltre no seu rebanho e contamine todas as outras você tanto pode ficar enfermo espiritualmente quando pode fisicamente e pode ser contagioso nós moramos por 17 anos no subúrbio de Dallas anos atrás em grandes cidades como Dallas era muito comum todo tipo de avivamento avivamento internos avivamento na igreja avivamento dos auditórios o que quero dizer é que você estava sendo avivado o tempo todo e deixava de ir para a igreja ficava fora da vontade de Deus certa vez um dos parentes da minha esposa falou por que entre um evento e outro eu permaneci em casa e as vezes eles faziam esses avivamentos por dois ou três meses esses eventos contendas eles me convidaram para ir e eu simplesmente dei desculpas e não fui eles continuavam perguntando por que você não vai apenas dei desculpas então eles me apertaram e finalmente eu disse vocês querem mesmo saber por que eu disse porque eu não quero pegar esse mesmo velho espírito que você pegou eu conheço isso você vai lá e o pregador deixa uma impressão no povo que se você não pular dos bancos e subir nas estacas da tenda você está desviado daí você volta para a igreja e diz que toda a igreja está desviada pois nem posse para subir neles também mas também não estão pulando nos bancos e você está causando problemas na sua igreja porque você não está fazendo as coisas que eles fazem nesse avivamento não quero que esse espírito pegue em mim por isso eu não vou e ele ficou um pouco perturbado com isso mas se endireitou depois graças a Deus algumas vezes você simplesmente tem que dizer a verdade para as pessoas tá bom amém 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 de qualquer forma louvado seja o senhor para sempre então vamos voltar um pouco aqui quando você deixou sua última igreja naquela ocasião você entrou na primeira fase do seu ministério e nessa primeira fase do seu ministério você foi infiel você não fez o que eu disse para você fazer você não disse às pessoas o que eu lhe mandei você dizer e foi assim mesmo ele passou um período de seis meses quase um ano na verdade sim um período de doze meses então ele disse a certo tempo eu falei com você aconteceu que eu estava realizando um evento na cidade do Texas em janeiro no ano de 1950 quando ele falou comigo estava no dia 3 de setembro de 1950 em uma das noites eu estava ministrando aos enfermos sentei-me em uma cadeira na plataforma porque assim você aguenta mais tempo na verdade você não consegue mensar adequadamente para tantas pessoas assim e uma senhora estava na fila uma das professoras da escola dominical e o Espírito Santo disse você não tem parte nesse ministério seu coração não está reto diante de Deus ela era professora da escola dominical e não queria dizer isso na frente do povo eu quase mordi minha língua a unção que estava sobre mim levantou o voo como um pássaro que está em seu ombro e foi embora então eu continuo em frente e terminei a fila por cura e fomos para casa quando estávamos sozinhos na casa pastoral o pastor disse irmão Regue você não fez o que Deus queria na verdade às vezes pensamos que as pessoas não sabem porque não são usados por Deus mas todos que tem o Espírito Santo sabem e ele disse Deus não me usa assim até hoje só foi usado para interpretar as línguas que minha esposa falava esse foi o único dom do Espírito Santo qual já foi usado mas ele disse você errou com aquela mulher e a unção lhe deixou foi como se te sentisse uma pomba saindo dos seus ombros ela deixou você você errou ali não foi e eu disse é sim com certeza sim mas eu detestaria falar aquilo na frente de todo aquele povo e eu disse eu ouvi o Espírito Santo dizer da mesma forma que eu ouvi o Espírito Santo dizer algumas coisas ontem aqui eu ouvi o Espírito Santo você não tem parte nesse ministério pois seu coração não está reto diante de Deus e ele me disse você sabe do que se trata e eu disse realmente não mas tem uma sensação de que é algo relacionado a drogas ele disse irmão Heng Deus nunca me usa dessa forma mas ela supervisiona uma creche da igreja do outro lado da rua enquanto orava pela igreja aquilo ficava vindo pra mim algo relacionado a drogas ou ela está usando drogas ou está relacionada a isso eu disse sinto muito eu realmente então eles foram dormir viajando sozinho muitas vezes ficava no meu quarto resolvendo palavras cruzadas e eu fui pro meu quarto assim que deitei meu coração parou eu quero dizer que eu pulei da cama meu coração tremia como geleia eu comecei a orar e dizer Senhor entendo que o Senhor não tinha feito aquilo ele não tinha causado isso eu estava no território do diabo e eu falei a plenos pulmões eu te obedecerei da próxima vez e eu não fiquei melhor finalmente saí do meu quarto atravessei a sala a cozinha fui até o quarto deles bati na porta e disse irmãos venham me ajudar então eles vieram voltando para a sala e eu disse sinta o meu coração os dois sentiram e começaram a chorar ele só tremia mais ou menos assim e eles começaram a chorar e disseram pensar que você estivesse morrendo pois estava frio como gelo e eu sei que foi quase isso eu sei eu sei como se sente eu sei antes da morte lançar seu último aguilhão contra mim eu ia dizer para ele irmão diga meus filhos certas coisas diga minha esposa mas graças a Deus pelo Espírito Santo eu iria lhe dizer abri minha boca para dizer diga minha esposa aos meus filhos e de repente de repente o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a profetizar e profetizei ali por cerca de uma hora a maioria das coisas que eu disse eram para mim individualmente então não vou falar sobre isso o Senhor depois me disse oito meses depois quando ele me apareceu ele disse naquela ocasião você entrou na segunda fase do seu ministério e você fez o que eu te mandei fazer e você disse ao povo o que eu te mandei fazer agora nessa ocasião você está entrando na terceira fase do seu ministério e se você for fiel na terceira fase do seu ministério tanto quanto você foi na segunda então aparecerei a você novamente e falarei com você e você entrará na quarta fase do seu ministério quarta e última fase do seu ministério tenho estado na quarta fase há um bom tempo mas ainda não estou na parte final eu sei exatamente quando teve início não vou falar sobre isso porque não é importante mas graças a Deus pelo Espírito Santo amém seja fiel naquilo que Deus me chamou para fazer eu disse seja fiel se ele chamou para o ministério de socorros ou para ser um obreiro seja fiel se ele te chamou para o ministério fique no lugar para o qual ele te chamou seja fiel amém eu começava a ministrar com aquela unção sobre a qual ele fará falei a vocês na visão de 1950 Jesus disse nesta ocasião você está entrando na terceira fase do seu ministério e ele me disse estenda suas mãos eu estendi dessa forma e ele colocou o dedo da sua mão direita nas palmas das minhas mãos e ele começaram a queimar como se estivessem chamas e ele me disse eu te chamei levanta-te fica em pé e eu me levantei fiquei em pé e ele disse eu te chamei e te ungi disse que me chamara antes de eu nascer e que eu for ungido há anos para pregar e tinha me dado uma unção especial para ministrar os enfermos e ele falou sobre unções especiais a bíblia fala como Deus fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo e eu comecei a ministrar com aquela unção e às vezes no período de 20 anos uma unção mais forte vinha sobre mim para começo de conversa ninguém caía debaixo do poder muito raramente muito raramente alguém até podia cair mas não era frequentemente mas de vez em quando quando uma unção mais forte vinha é uma sensação como se alguém se aproximasse enquanto você está ali parado e simplesmente jogasse esse manto sobre você e todos que eu tocava caíam no chão então depois saí indicando que aquele momento tinha mas eu tinha que ministrar na Donep lá eu ensinava muito ensinava ensinava estávamos em 1970 no estado de Nova York tínhamos seminários de ensino em cooperação com os homens da Donep e eu estava ensinando estritamente isso e no dia 6 de setembro que foi o primeiro domingo de setembro de 1970 domingo era o único dia que tínhamos para viajar pois estávamos ocupados de segunda a sábado então fomos em Nova York e fizemos o check-in no hotel e estava descarregando as coisas do carro estava tirando uns livros e minha esposa apontou-os em cima da mesa e fiquei doente finalmente entrei no quarto com a última caixa de livros coloquei-os no chão vi que iria desmaiar então parei do lado da cama caso acontecesse algo e tudo ficou branco e eu caí na cama minha esposa pulou e veio correndo houvera sido apenas um desmaio momentâneo e ela disse qual o problema querido e eu falei estou doente isso assustou pois ela não me ouvia dizendo que estava doente há 36 anos então não acho que você já tenha me ouvido dizer que estava doente e eu disse para ela estou doente como um cavalo é uma boa expressão coloquei ao Texana como assim doente como um cavalo um cavalo é grande eu estou grandemente adoentado eu disse estou tão doente tão doente que eu preciso ficar melhor para conseguir morrer olha eu estava doente ela pôs a mão na minha cabeça começou a orar e eu orei também graças a Deus pelo Espírito Santo na outra vez fora como alguém ao meu lado dessa vez eu vi dentro de mim se você quiser ficar bom vou lhe dizer o que você deve fazer rapaz eu queria ficar bom e eu estava doente e ele me disse impõe suas próprias mãos em você mesmo porque quando eu lhe apareci falei com você há 20 anos e 4 dias atrás se alguém perguntasse eu teria que verificar mas ele disse 20 anos e 4 dias e eu lhe disse que a unção para a cura está na palma das suas mãos e ele disse simplesmente põe as suas mãos em você mesmo e eu disse isso e num minuto eu pude senti-la passando sobre mim e se espalhando por dentro de mim apenas 90% melhor e os outros 10% passaram então ele disse veja que você teve problemas porque você não me obedeceu você não fez o que deveria ter feito com o ministério de cura eu estava ensinando mais de fato eu nem consigo lembrar a última vez que eu tinha um culto de cura com imposição de mãos você não fez o que deveria fazer de fato Bud meu rende pode contar isso eu voltei pois ele dissera volte para Tuz e tenha um seminário de cura e ele disse essa função mais forte virá sobre você para ficar fiz minha parte assim aconteceu glória a Deus e eu disse a Bud voltei que aprendi a fluir nessa função novamente fomos a um evento em uma pequena igreja aqui mesmo em Oklahoma passei por vários eventos para aprender novamente a fluir na Assunção então em 1970 1991 eu permaneci com os cultos de cura à noite com os estudos de fé durante o dia pois era o que Deus tinha dito para fazer mas quando ele disse para mudar eu mudei amém outra coisa que ele me disse eu posso falar para sempre sobre esses assuntos mas ele me disse enquanto estava naquele hotel em Buffalo Nova York no dia 6 de setembro de 1970 vejam eu sempre estava tentando fazer com que todos fossem crentes por isso ensinava 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 não me entenda mal mas as pessoas devem amadurecer tem que ser capaz de receber o que precisam sozinhas mas ele disse sempre haverá aqueles que não são recém convertidos em cristão infantis que não estão conseguindo amadurecer e que estão precisando de algum milagre mas você negligenciou isso e quer ensinar a todos como receber a cura no seu nível então volte a impor as mãos sobre as pessoas você sabe nós queremos tudo isso ao mesmo tempo nós ainda precisamos ensinar o nosso povo eles precisam crescer nos meus dias de pastor raramente eu tinha alguém na minha igreja doente muito raramente e quando tinha eu podia dar toda a minha atenção àquela única pessoa e algumas vezes eu ensinava a uma só pessoa particularmente em seu próprio leito por várias horas a mesma palavra até que fossem curados mas nós tínhamos uma reverência a Deus que o povo de hoje não tem e também a fé num nível diferente do que temos hoje em dia eu quero que você marque aí onde estou agora pois voltarei para isso daqui a pouco alguns de vocês sabem disso o acampamento estava se aproximando acho que foi no ano de 1987 um pouco antes do acampamento talvez ele nem seja tão velho assim 87 não é tanto tempo assim são apenas a bíblia diz que jovens terão visões então eu estava orando durante a noite na quarta-feira à noite na verdade já era a madrugada de quinta antes do acampamento eu orei das três até as cinco e quarenta e cinco 90% do tempo em outra língua foi nessa oração que ele me deu a mensagem planos propósitos e práticas e eu orei sobre isso em línguas e depois interpretei e no final eu tive uma visão eu vi esse auditório aqui eu vi cheio de pessoas como está agora ou quase isso eu vi o teto lá em cima Jesus e eu estávamos lá em cima olhando para as pessoas embaixo e você sabe se esteve em nossos eventos e toda a congregação estava aplaudindo e Jesus olhou para mim e disse bater palmas nem é louvor nem é adoração e ele passou a me explicar isso amém agora veja nós aplaudimos homens às vezes não há problema nisso mas você não aplaude a Deus você sabe que o antigo testamento foi escrito pelos escribas quando ele escreveu o nome de Deus ele tinha muitos nomes eles paravam pois iriam iriam tomar banho para lavar-se pois tinham muita reverência para com o nome de Deus vamos dar a Deus uma salva de palmas não, 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 não você não dá a Deus uma salva de palmas o Espírito Santo me disse o mundo aplaude mas os santos louvam eu tenho que dizer isso para vocês o Senhor disse para mim no ano passado você já fez o que poderia fazer você não pode levar o povo mais profundo que já levou o Espírito Santo não irá mais se manifestar sobre isso diga as pessoas para pararem de bater palmas e começarem a louvar porque bater palmas não é louvor não vou entrar nisso mas se você pensar a respeito porque se fosse as pessoas estariam louvando a Deus nos jogos de futebol estaria louvando a Deus nos pubs estaria louvando a Deus nas campanhas políticas se aplaudir é louvar a Deus amém línguas estranhas está falando em línguas orando em línguas ainda está orando em línguas vê depois como ouvis dai ouvidos ao que diz o Espírito de Deus não sejais motivados por sensações físicas mas pela palavra e pelo Espírito e ele te conduzirá por caminhos retos e ele te conduzirá e guiará no caminho reto siga alinhado com ele e ande com ele e você encontrará um munção maior um munção maior para orar um munção maior para cantar um munção maior para pregar um munção maior em todas as áreas da sua vida honre o Espírito Santo não tente adorá-lo fisicamente mas ofereça seu corpo como sacrifício a ele da mesma forma que os seus lábios ofereceram sacrifício de louvor Aleluia 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 Glória a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Paulo escrevendo para o jovem Pastor Timóteo, ele diz Quero que os homens orem em todo lugar Orem em todo lugar Como? Levantando mãos santas Sem ira ou contendas Alguém já disse que o louvor é o mais elevado Tipo de oração Porque oração e louvor estão ligados um ao outro Não estão? Além disso, uma das definições De oração é comunhão com Deus E quando você louva certamente, você está tendo comunhão Com Ele, não é? Então o versículo Pode ser lido assim, quero que os homens Louvem em todo lugar, louvem a Deus como? Levantando mãos santas Vamos levantar nossas mãos e louvá-lo Levante suas mãos e louvem Estão orando em línguas Ele está orando em línguas Em voz alta Aleluia Aleluia Alguém chamou minha atenção na estação de rádio local Na qual Qual tem programa também Eles estão passando várias vezes por semana Tenho visto vários cultos Nos antigos acampamentos em tantos do irmão Robert Ora Robert Porque ele era o homem com mais idade naquela época Você podia encontrar Mas alguém falou comigo, você percebeu? Ele disse Eu vejo algo ali que nós não temos Assusta as pessoas Porque eles não estão aplaudindo Deus Se alguém está corvado Está adorando Amém? Existe algo mais profundo ali Do que nós temos visto hoje em dia Isso foi o que o Senhor falou a mim Sobre mais o fundo que puder Eu tenho que ir Amém? Diga ao povo Eu já falei para que você faça isso Você pode ficar com raiva se quiser Mas eu já lhe disse Diga ao povo Para que parem de aplaudir E comecem a louvar Isso quer dizer que estaremos na posição Que Ele quer que estejamos Aleluia Aleluia Os pastores é que decidem ensinar o povo em amor Aleluia Aleluia Agora Concluindo Nós usamos uma expressão aqui em Oklahoma no texto Estou determinado a desistir Certa vez preguei na Califórnia E eu ficava citando expressões como essas O pastor foi para o Canadá E depois Me chamou no púlpito Logo no primeiro domingo pela manhã E disse Irmão Reagan Eu quero que você interprete algo para o povo Pois preguei alguns Dos seus dizeres Diga ao povo Que estou determinado a desistir Eles perguntaram o que é isso E eu respondi Eu não sei Eu disse Agora vou dar-lhe a interpretação Começando a me aprontar Começando a me aprontar Para o início do fim Para parar Amém Estou determinado Amém E o senhor falou comigo recentemente Quando me mandou fazer esses cultos do Espírito Santo Quando eu tive essa dificuldade física Ele disse As coisas ficaram bem Realmente estão Ele disse Eu te ungi E você estava com aquela unção E quando falei com você em Buffalo Eu lhe falei sobre uma unção mais forte De fato ele disse que a unção aumentaria em 50% Uma outra coisa era que Mesmo com aquela primeira unção Eu ia nas igrejas Ministrava as pessoas que precisavam de cura As pessoas vinham para a fila de oração E o pastor também ficava junto Quando eu impunha as mãos por cura Elas começavam a falar em línguas E o pastor dizia Irmão Regres São membros dessa igreja há muitos anos E tem buscado o Espírito Santo há anos E agora estão falando em línguas E isso passou a acontecer em todas as filas de cura Uma, duas, três vezes Depois de ministrar por quatro meses dessa forma Durante a noite o senhor me acordou E disse que eu faria no outro dia E você tem que entender que em 1950 Pelo menos nessa parte do país Isto era desconhecido Ele disse Eu quero que você imponha as mãos sobre as pessoas Para que sejam cheias do Espírito E eu disse Senhor, isso vai me causar problemas Isso vai me causar problemas Na noite seguinte Eu fui à igreja E falei o que ele me mandou falar Sete pessoas vieram a ser cheias do Espírito E seis falaram em línguas instantaneamente No evento seguinte que eu realizei Estava certo que o senhor ia fazer a mesma coisa Eu disse Senhor, esse pastor só tem um homem Em sua igreja Ele é um carpinteiro E é assim que esse pastor se mantém E tu queres que eu vá lá E eu disse Tudo bem Eu preciso de 150 horas por semana Para cobrir meu orçamento Espero que supra as minhas necessidades lá Como faz em qualquer outro lugar E ele disse Você faz a parte do ir Eu faço do suprir E rapidamente eu entendi Por que Deus queria que eu fosse E eu estava lá apenas dez dias E minhas necessidades foram supridas Mas Tivemos 32 pessoas que vieram para ser cheias do Espírito Santo 29 receberam instantaneamente Quando impus as mãos sobre elas Das 29 pessoas 13 eram homens adultos Dos 13 homens adultos 12 tinham suas famílias E o pastor recebeu 12 novas famílias na sua igreja Em 10 dias Nós temos visto isso repetivamente A igreja dobra o seu número Aleluia Eu disse Aleluia O senhor me disse Eu te dei um ministério Ministério da imposição de mãos Ou além da imposição de mãos Sobre o enfermo Ou para que as pessoas Sejam cheias do Espírito Então ele disse Quando você me obedecer Desta vez E fizer os cultos do Espírito Santo Uma unção mais forte Verá sobre você Tinha sido aumentada Em 50% antes E agora aumentaria Uma terceira vez Você entende que a unção Não está sempre Em plena manifestação Nem mesmo a unção Para pregar Está em plena manifestação O tempo inteiro Algumas vezes é mais forte Outras vezes nem tanto Não é verdade? Mas quando a unção Estiver em plena manifestação Esse terceiro aumento Que mencionei Quando você estiver A mais ou menos Dois metros das pessoas Elas irão rir Ou dançar Ou cair Eu quero senhor Aleluia Veja O mesmo Espírito Santo Faz tudo isso Ele não tem irmão gêmeo Há diferentes fases Da sua obra Essa unção É apenas para abençoar As pessoas As pessoas Precisam ser abençoadas O povo de Deus Precisa ser Simplesmente abençoado Entretanto Muitas vezes Quando as pessoas Começam a rir Elas dizem Sabe irmão Regue Aquele nó No meu pescoço Desapareceu Você vê o som Quebrará o jugo O que quer que seja O que é que seja Outros já me disseram Estou tão oprimido Eu não sei Tenho até vergonha De admitir Uma senhora Eu estava sendo tentado A cometer o sumicídio Mas isso me deixou Como um pássaro Foi embora Quando o som veio O jugo será quebrado O jugo será quebrado O jugo será quebrado Por causa Por causa Não são Aleluia Aleluia Eu só tenho que chegar Mais ou menos Dois metros E nem preciso Tocar em você Eles começam a rir A dançar A cair Não estou dizendo Que todos irão Pois alguns ficarão Parados como estátua Vou lhe dizer uma coisa Se você mesmo Vem vir gritando É porque Será Deus mesmo Deus não irá gritar Se você gritar É você que está gritando Se você dançar É você que vai dançar Eu saí dos bastiços Como eu contei Eu ficava sempre Atrás do púlpito Minha esposa dizia Que eu podia pregar Em cima Eu saia Atrás do púlpito Eu já tinha O Espírito Santo Por vários anos E ainda Pregava atrás do púlpito Quando fui pastor De uma igreja Do Evangelho Pleno Era só Caiu um chapéu E já estava Todo mundo dançando Eu gostaria De poder fazer isso Eu sentava Na plataforma E sabia Que eles eram abençoados Dá pra ver Claro que tinham Dois exagerados Mas a maioria Era normal Rapaz Eu vou te contar Se um dia você me vir dançando Vai ser Deus mesmo A última vez Que eu tinha dançado Eu gritado Fazia sete anos Quando eu fui batizado Com o Espírito Santo Desde 1937 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44 Sete anos Sentado lá E querendo fazer Um dia estava em um evento E havia uma irmã Que iria cantar E não tinha uma voz E não tinha uma voz tão boa Mas eu a chamei E ela cantou De forma exagerada Você entende O que eu digo Mas ela tinha um som E todos eram abençoados Às vezes ela parava No meio da música Começava a dançar E você podia ver Pela luz No seu rosto Que ela foi abençoada Foi abençoada O povo pegava aquilo Começava a dançar Uma noite ela cantou E dançou Só desceu da plataforma E eu pensei comigo Mesmo deliberadamente Na carne mesmo Porque afinal de contas É onde vivemos Na carne eu disse Eu vou fazer isso Deliramente eu me levantei A plataforma era baixa E não tão alta como essa E eu a pulei Fui eu que fiz isso Eu estava na carne Quando me levantei Eu estava na carne Quando eu pulei Mas no momento Em que toquei o chão Eu estava no espírito Disseram que dancei Com tanto vigor Que o meu paletó Ficou esticado Para trás Sabe de uma coisa? Eu fui abençoado Eu fui abençoado Eu fui abençoado Eu estava livre Não consigo mais Ficar atrás do púlpito Desde então Glória a Deus Glórias a Deus Você pode ficar sentado Aí como eu fiz Por sete anos Ou você pode Pular por dentro Você decide Você decide Oh glória a Deus Agora vem a melhor parte Você pode ficar sentado Aí parado Se quiser Eu sei que é real Senhor Muitos não querem receber Senhor Oh Senhor Ah Ah Ooooooooh! estão rindo muito rindo muito é Jesus aleluia olha isso povo de Deus olha isso povo de Deus a gente tem coragem de dizer que é mentira olha isso This row here, stand up, stand up, stand up. Turn around and face to me. Be blessed. 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 Oh, Deus. Be blessed. Be blessed. Hallelujah. This row here, stand up. Hallelujah. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Oh, Deus. Shalom, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Ronaldo do Comando Hague. Eu quero falar sobre unção com você. Se você não sabe manusear unção e você é um cristão, sabe que através dela você pode operar maravilhas e milagres. A própria Bíblia diz que o jugo é destruído por causa da unção. Então você pode operar curas físicas, curas espirituais, você pode destruir vícios e aí por diante. Só que você precisa conhecer mais a respeito da unção. Nós temos estudado isso há 12 anos e nós temos muito o que passar para você. Se você tem interesse, me chama aqui nesse telefone. Deus abençoe. Amém. Muitos outros vídeos, traduções de generais de Deus, tá? O que vai trazer muito ensino, vai trazer direcionamento, vai trazer muita revelação para você. Amém. Mas se inscreva no canal. Temos mentoria aos domingos, em live privada pelo YouTube, trabalhando com cura, batismo com o Espírito Santo, os nove dons do Espírito, libertação, mapeamento espiritual, tudo que for relacionado ao reino, mas não teologia, mas misteriologia, mantologia, aquilo que vai trazer diferença para você. Também temos treinamentos todos os terceiros finais de semana do mês, tá? Em Curitiba, na nossa base. Também temos treinamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, tá? Agora, a partir do final, do meio de 2024 para frente, tá? Em três cidades na Europa. Hoje nós estamos, né, em Edeldorf, aqui na Suíça, mas provavelmente vai ser feito em Bolonha, tá, joia? Em Portugal, tá? Estamos vendo a cidade ainda, tá? E na França. Então, você vai poder participar desses treinamentos, que costumam ser de dois dias inteiros, ou três dias, sendo começar na sexta-feira à noite, terminando domingo de manhã, tá? Coisas muito especiais vão acontecer. Você entra em contato com a nossa equipe no www.comandoagia.com.br, faça a sua inscrição, tá? Pronto, esses treinamentos. Logo estaremos na África de novo. Então, você é o nosso convidado especial. Vem, se inscreve. Se quiser entrar em contato com a nossa equipe, o celular é 55 Brasil, né? Ou se você já tá dentro do Brasil, 44-999-28-3030. Tá bem? Temos também o treinamento generais de Deus, tem mais de 300 aulas, que treinou mais de 22 mil pessoas em 42 países. Você é o nosso convidado especial. Vem, não perca não. Que Deus te abençoe. É hora de avivamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.